Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Competir em Paralimpíadas, testar os próprios limites, desafios, superação. Um retrato de hoje das pessoas com deficiência, que a cada dia ganham mais respeito e admiração de quem quer que seja. Mas no Brasil de antigamente, elas viviam em um mundo à parte, um mundo de exclusão. Assim era a rotina de quem tinha qualquer tipo de deficiência física ou mental. Uma vida à margem da sociedade, quase que obrigatória. E que atrasava ainda mais qualquer melhora ou progresso para estas pessoas. Sem expectativa e o pior, sem qualquer respeito aos direitos básicos do cidadão. Música No posto de gasolina onde trabalha, seu Francisco não para. Anda para lá e para cá para atender os fregueses, que são muitos. Cuidadoso e dedicado, faz tudo para agradar os clientes. Mas, de vez em quando... Piadinha, piadinha de colega de trabalho, piadinha na rua. O motivo é que seu Francisco nasceu com uma má formação nos pés. O termo científico é pés tortos congênitos. Na época, há mais de 60 anos, não existia interesse e preocupação da saúde pública no atendimento adequado para quem tinha algum tipo de deficiência. O poder público não fazia nada para ajudar as pessoas com deficiência. As pessoas eram esquecidas, eram neutras. A pessoa ficava sozinha para pleitear com qualquer tipo de emprego. Seu Francisco também foi vítima do preconceito, que prejudicou na hora de ser promovido no trabalho. A empresa é barrar, barrar e não contratar. Pelo motivo de eu ter uma deficiência. Mas, para entender um pouco melhor a maneira de como a pessoa com deficiência é tratada nos nossos dias, é preciso lembrar que ao longo da história da humanidade, a deficiência foi analisada como uma fatalidade. A causa era vista como algo que já existia na concepção dos antepassados. Os povos hebreus, por exemplo, associavam às deficiências, à impureza e ao pecado. Na antiguidade, a pessoa com deficiência era muito pouco considerada. Ou seja, não existia especificamente uma grande preocupação, remontando, inclusive, a momentos de eliminação, porque entendiam que essa pessoa iria dar trabalho à sociedade. Então, esse era o pensamento. Não existiam as tecnologias que existem hoje, as perspectivas, inclusive, mentais que existem hoje. Em vários momentos da nossa história, o tratamento dado a quem nascia com algum tipo de deficiência era o pior possível. As pessoas eram chamadas de idiotas, dementes e deformadas. As cenas são do filme 300. Ele lembra bem essa realidade. Na cidade chamada Esparta, na Grécia Antiga, as crianças que nasciam imperfeitas eram simplesmente jogadas por despenhadeiros. Os primeiros benefícios só começaram a aparecer no Império Romano, entre os anos 27 a.C. e 476 d.C. Os soldados que chegavam da guerra, com sequelas, eles eram, de certa forma, colocados em um certo isolamento, numa certa casa específica, onde ali eles eram oferecidos algum tipo de benefício, alimentação, algum tipo de cuidado em relação à sua saúde. Mas, foi muito tempo depois, na metade do século XX, é que começaram as discussões sobre o assunto. A partir da Assembleia Geral da ONU, em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, é que o tema foi levado à baila, levada à discussão, e houve, por parte da ONU, uma maior preocupação no bem-estar social da pessoa com deficiência e também no processo de reabilitação dessa pessoa com deficiência. Em 1971, nós estivemos, a ONU fez a declaração da pessoa com retardo mental, que já foi um grande avanço no entendimento do direito da pessoa com deficiência do ponto de vista da acessibilidade. Em 1975, tivemos a resolução 30 barra 3447, e que ela criou a Declaração do Direito da Pessoa com Deficiência. No Brasil, as ações pela inclusão, como a educação, começaram de forma tímida. Começou a se ver que eles tinham condição de aprendizagem, de um mínimo de participação na sociedade. E aí, começou a se criar instituições de ensino especializado. Aí começou a se investir no ensino das pessoas com deficiência. Então, eles começaram a aprender a ler, e aí começou a ver que eles tinham mais condição do que se pensava. O atendimento era maior para quem tinha problemas visuais e auditivos, e menor para aqueles com deficiência física. No caso da deficiência mental, por exemplo, o silêncio era quase total. André trabalha há mais de 20 anos nessa área, e conta que a segregação, na época, fazia com que eles ficassem excluídos. Eles não eram vistos como sujeitos participantes. As pessoas com deficiência, na sua maioria, ficavam isoladas, ou dentro de casas escondidas, ou em instituições totalmente afastadas da cidade, para serem tratadas, para que elas pudessem ser curadas, como se isso pudesse acontecer. Então, elas não tinham acesso à cultura, elas não tinham acesso à educação, não tinham acesso ao lazer. Com o isolamento, a sensação era que eles não faziam parte da sociedade. Elas não tinham o sentimento de pertencer a uma sociedade. Elas não existiam, elas não eram contadas, elas não eram contabilizadas, não existia um senso que pudesse dizer, olha, nós temos tantas pessoas com deficiência. Então, existia, sim, o registro dos hospitais, dessas instituições que tratavam as pessoas com deficiência, mas não existiam, como hoje nós temos o senso. Então, hoje a gente tem esse número, mas na década de 20, 30, 40, isso não existia. Um outro problema considerado grave era a falta de conhecimento. Havia necessidade de romper barreiras e paradigmas, no sentido de enxergar que aquele cidadão poderia ter um convívio social, como explica esta psicóloga. Hoje a gente sabe que a gente aprende e se desenvolve a partir das relações. E a pessoa com deficiência, mais ainda. Então a gente precisa de estímulos, e a gente precisa do convívio com outras pessoas para a gente se desenvolver. Então, quando não é dada a oportunidade para a pessoa com deficiência de conviver, de aprender, de ser estimulada, ela vai, ela não vai se desenvolver. Transtornos que em muitos casos se transformavam em agressividade exatamente pela falta de convivência. Esse estado de isolamento vai trazendo também transtornos psiquiátricos, né? Porque associados, porque se você não convive, você está isolado, você começa a romper com a realidade, né? Você vive ali no seu mundo interno, e aí vai aparecendo psicose, depressão. Então muitas doenças também vão se associando. Barreiras difíceis de transpor. Sentimentos que seu Francisco não esquece. Sentia um preconceito, né? Sentia rejeitado, né? Rejeitado pela sociedade, né? O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo. Uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte, a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A inclusão, um grande salto para um mundo melhor para as pessoas com deficiência. A primeira legislação surgiu no finalzinho dos anos 80. A partir daí, começou a preocupação por um Brasil menos desigual. Um leque de oportunidades para aqueles que antes não tinham sequer uma chance para se mostrar. Uma pedra imperceptível no caminho de quem usa as pernas. Uma barreira intransponível para quem usa cadeira de rodas. Quem tem algum tipo de limitação física sabe bem o que significa um meio-fio sem rampa, ônibus que não tem elevador. Empecilhos para todo lado. A independência é geralmente muito valorizada pelos portadores de deficiência. Poder se virar sem depender de ninguém. Esse seria o mundo ideal para eles. Só que no mundo real, é muito difícil superar as dificuldades espalhadas pelo caminho. E o jeito, às vezes, é contar com uma mãozinha. Sempre é preciso uma mãozinha. No dia a dia, nos momentos em que eu estou sozinha, eu vou tentando me virar e passar por cima dos obstáculos. Mas, às vezes, eu tenho que pedir ajuda a algum desconhecido. Um em cada sete habitantes da Terra não enxerga, não ouve, não se move direito ou tem problemas mentais. No Brasil, um quarto da população apresenta algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Gente que tem o direito de ir e vir, mas que nem sempre encontra condições para isso. E aí, quem tem algum tipo de limitação, precisa contar com outra mãozinha. E essa ajuda vem do Congresso Nacional, responsável pela criação de leis no Brasil. Hoje, existe até uma comissão permanente de pessoas com deficiência. Mas o marco inicial foi lá em 1989, com o surgimento de uma legislação específica. Ter os direitos garantidos por lei foi um divisor de águas para eles. O Legislativo, ele desenha, digamos assim, na lei, a política pública. Ele traz, no marco legal, a exigência de que seja viabilizada várias ações que melhoram diretamente a vida das pessoas, com impacto bastante positivo, na medida em que o Executivo cumpre a lei e faz com que, de fato, estas medidas se materializem de forma importante na vida das pessoas. Em 1989, surgiu a Lei 7.853, que criou a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da Lei 8.069, assegurou aos menores de idade que precisam conviver com qualquer deficiência o atendimento especializado na área de saúde e educação. A Lei 8.899, de 94, garantiu que a pessoa com síndrome de Dow, que fizer parte de família de baixa renda, tenha direito ao passe livre para o transporte interestadual, ou seja, não precisa pagar passagem para viajar de um estado para outro. Em 1995, foi criada a Lei 8.989, que isenta pessoas com deficiência do pagamento de IPI na aquisição de automóveis. Também é um dos direitos da pessoa com síndrome de Dow a isenção do IPI, IOF e ICMS na compra de veículos. Em 2001, o Decreto nº 3956 ratificou a Convenção Interamericana para a Eliminação de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Em 2009, é promulgado o Decreto 6.949, a partir do que foi estabelecido na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a adotada pela ONU. Nós somos o único país do mundo que tem a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ratificada, mas também concedida a este instrumento legislativo, status de emenda constitucional, faz parte da nossa Constituição, e ainda neste marco de garantia de direitos à pessoa com deficiência, nós tivemos agora, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.146, que praticamente regulamenta muita coisa que está na Convenção, mas também traz para um marco legislativo mais sólido portarias, decretos que nós tínhamos aí no Brasil afora, e, de uma forma geral, assim, ele consegue consolidar ainda mais essa legislação para que, de fato, esses direitos possam ser cada dia mais garantidos nesse segmento. A proposta inicial da lei foi do senador Paulo Paim, que fez um projeto de estatuto no ano de 2003, quando ainda era deputado federal. Ele veio para que a cidadania plena seja garantida, baseado naquilo que está na própria lei, que é uma reeducação da própria sociedade, e, assim, uma pessoa com deficiência, que é uma pessoa que tem toda uma série de áreas que ela é eficiente, ela tem o seu lugar na sociedade. Quase 20 anos de trabalho coletivo. Mais de 1.500 reuniões e audiências públicas realizadas em todos os estados do país. As últimas relatorias foram do senador Romário e da deputada federal Mara Gabri. Mara disse que o trabalho principal foi simples, ouvir as pessoas. A gente tem que ter uma atenção flutuante aqui, o tempo inteiro, para ouvir o que acontece. Na vida de um cego, na vida de um surdo, na vida de uma pessoa que tem uma deficiência física, intelectual, na vida do autista, na vida de quem tem doença rara. Então, assim, a gente tem que ter essa disponibilidade de ouvir, para poder pensar caso a caso o que cada caso pontual pode vir a ser um caso estratégico e virar política pública. E foi ouvindo os anseios dessas pessoas que o Superior Tribunal de Justiça passou a reservar vagas para portadores de deficiência nos concursos realizados pelo tribunal. A aprovação de Fernanda foi em 2008. Esse órgão aqui, Deus escolheu para mim, ele é muito bom, eu fui, desde o primeiro dia, muito bem recebida. Ele é acessível em todos os quesitos, tanto atitudinais, as pessoas aqui me receberam muito bem, quanto nas barreiras físicas, né? O que a gente vê é que quase nenhum órgão é acessível. E o STJ é acessível desde quando eu entrei. Hoje, já são cerca de 60 servidores com algum tipo de necessidade especial. O tribunal passou por inúmeras adaptações para recebê-los. E a acessibilidade continua sendo a palavra de ordem por aqui. Eu me lembro, há 14 anos atrás, foram os primeiros passos que foram dados para este atendimento da dignidade dessas pessoas. Eu penso que o desafio é continuar firme e abrindo cada vez mais o leque de oportunidades e tendo que mecanismos e pessoas aqui dentro do tribunal que possam dar esta profissionalização a essas pessoas. Acessibilidade, cidadania, respeito. Juntar tudo isso para permitir a convivência de todos. A realidade ainda está longe de ser a ideal, mas é tempo de ser otimista como a Fernanda. Aliás, com um sorriso desses, fica bem mais fácil tirar as pedras do caminho. A deficiência te limita, sim, mas ela não te impede de nada. Só você querer. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Mais respeito. Sem dúvida, o Brasil de hoje é mais inclusivo. Com leis cada vez mais amplas, o país está corrigindo a rota, oferecendo oportunidade frente a séculos de exclusão. Iniciativas públicas ajudam cada vez mais. Um exemplo disso é o que o Superior Tribunal de Justiça está fazendo para melhorar o dia a dia dessas pessoas. Calçadas sem acessibilidade e piso tátil. Prédios públicos sem adaptações para pessoas portadoras de deficiência. As dificuldades enfrentadas por quem precisa de alguma adaptação ainda atrapalham. São todas, absolutamente todas. O Brasil ainda está andando a passos lentos em relação ao respeito à dignidade da pessoa com deficiência. O que ocorre é falta de investimento do Estado, embora nós temos observado recentemente, de 2009 para cá, que algumas legislações têm estabelecido normas específicas para o respeito da pessoa com deficiência. Mas ainda estamos a passos muito lentos. Mas a partir de 2016, situações como essas vão caracterizar contravenção e as prefeituras das cidades poderão ser multadas. A regra também passa a valer para as empresas comerciais e instituições de ensino. Prédios comerciais, condomínios verticais e condomínios horizontais, condomínios residenciais, que aqui falo. Então vale para todos, absolutamente para todos. E elas devem ser implementadas para poder transformar a vida da pessoa com deficiência um pouco melhor, um pouco mais adaptada à sociedade neste momento. Um acidente de carro, um motorista dormiu a volante e invadiu a pista contrária. Bateu o nosso carro a 160 por hora. E foi isso que me deixou o cadeirante. Na hora, dentro da ambulância, a caminho do hospital, a enfermeira já detectou que eu não tinha mais movimento nem sensibilidade. Não sabia como seria dali para frente, mas segui em frente e estou aqui. Ela já jogou basquete, fez natação e hoje anda de handbike, que é a bicicleta onde se pedala com as mãos. A Jade tem 21 anos e é uma cadeirante totalmente independente, né Jade? Você desce e sobe na cadeira sozinha, dirige, pedala, malha, toca violão. Ufa, é muita coisa! Sim, hoje eu consigo ter uma independência, já morei sozinha por dois anos, então é algo que eu não paro mesmo, faço minha rotina cheia de coisas e eu faço tudo sozinha. Isso dá um orgulho, né? Quando você olha para trás, para a sua história e vê tudo que você conquistou em tão pouco tempo, como é que você se sente? Com certeza, né? Você passa por uma fase muito complicada depois do acidente, que você não sabe muito bem o que vai ser. A reabilitação e ver tudo que eu passei e conseguir chegar onde eu cheguei é muito bom. Não imaginava e estar aqui realmente é um motivo de orgulho. Para Jade, o esporte foi uma ferramenta revitalizadora e foi nele que ela encontrou motivação para viver depois do acidente. Sim, o esporte foi o que me levantou e é o que me move. O esporte é a base, hoje é uma profissão, mas que foi o que deu um impulso inicial para eu continuar a vida e já o esporte já me proporcionou coisas maravilhosas. Conheço vários países, viajei para vários lugares, conheço pessoas incríveis, então o esporte realmente foi o que me salvou. Hoje a Jade é ciclista paralímpica, aqui atrás a gente vê, não dá nem para contar, são tantas medalhas e a maioria delas, eu estou vendo aqui que é de ouro, né? É, tem algumas conquistas aqui e isso eu digo que é a materialização de um trabalho, de um suor e é a minha vida, toda a minha carreira se traduz nas medalhas. Há 12 anos o Superior Tribunal de Justiça deu os primeiros passos para a inclusão. As iniciativas de acessibilidade no tribunal, elas tiveram início em 2003 com a ministra Nancy Andrigue, que deu oportunidade a alguns estagiários com deficiência auditiva para trabalharem no gabinete. Em 2004, ações como essas foram reunidas em um projeto estratégico chamado Projeto Inclusão e com base nesse trabalho do Projeto Inclusão é que muito tempo depois apareceu o Projeto Semear Inclusão em 2014. O programa tem como objetivo melhorar o acesso das pessoas com deficiência nas dependências e serviços do tribunal. O Semear Inclusão trabalha com práticas inclusivas que tem como foco a conscientização da importância da acessibilidade. O programa Semear Inclusão, ele oportuniza o trabalho de higienização e acondicionamento de acervos aqui do tribunal. Em sua maior parte, são 11 terceirizados contratados e 3 destes trabalham fazendo serviços administrativos em gabinete e semilistros. Mariana faz parte do projeto e trabalha no Laboratório de Higienização do STJ. Meu trabalho é assim de pegar documento, fazer edificação. Quando a pessoa pede, vou lá fazer a coisa certa. Para mim foi uma oportunidade que eu queria mais, que eu já consegui. Eu cheguei aqui e vou falar assim para todos. Como é bom gostar de um trabalho, como ter uma profissão que eu tenho na vida. A minha vida laboratória, mas nada além disso. Mariana vê na ajuda e orientação das pessoas do tribunal um incentivo para que ela cresça ainda mais. Para mim é mais importante, porque como eu estou aqui aprendendo mais, para desenvolver mais o trabalho, vai aumentar mais ainda. O que eu mais quero saber, eu quero que as pessoas olhem para mim. Mariana está conseguindo e vai chegar lá nos alturas. O tribunal é conhecido como o tribunal da cidadania. Então, essa é uma ação social e com o apoio da alta administração do tribunal, nós temos essa missão de oferecer oportunidades, acreditando sempre no potencial e na capacidade de trabalho dessas pessoas. Então, não é uma ação apadrinhada. É uma ação que busca oferecer oportunidades e ter o retorno proporcional ao que as pessoas podem oferecer quando apresentam algum tipo de deficiência. Uma chance para superar limitações, uma oportunidade para vencer. A lei de inclusão abre caminhos para as pessoas com deficiência e proporciona a elas a oportunidade de sonhar e verem seus sonhos realizados. O mais importante é ter um sonho. Esse sonho realizou. Isso mostra que o país está se preocupando com uma parte da sociedade. Hoje, os cadeirantes, deficientes visuais, todos estão aí e estão lutando por seu espaço. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto